TURN DOWN FOR WHAT E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo Cara, hoje tá loucura Terceiro vídeo do dia Cara, em poucas horas aí de diferença Mas vale muito a pena, muita novidade pra vocês E agora mais uma novidade muito louca Detalhes de como será a batalha de clãs, galera Isso mesmo O Clash Royale divulgou aí agora há pouco Na sua versão de Rádio Royale No Youtube, um podcast falando detalhes a respeito de como será E no momento que eles lançaram isso na página deles Eles colocaram uma imagem Que é esta imagem que você está vendo aí, galera Esta imagem muito louca Com duas torres do rei, cara Que doideira Com muita coisa ali que você pode imaginar Que o negócio vai ficar muito louco Bom, mas antes de tudo eu quero falar sobre uma coisa Que o Nery descobriu Isso mesmo O meu brother Nery O canal dele vai estar aqui na descrição também Descobriu aí Vendo mais detalhadamente Esta imagem aqui, galera Esta imagem é do ClashRoyaleDicas.com Também vai estar na descrição O link pro blog do Lucas Muito top O melhor blog do Brasil E, cara, olha esta imagem, cara Seria uma nova carta, cara? Tudo indica que sim Parece que está com um bastão ali Parece aqueles bastão de beisebol Não sei se é um chapéu Ou se é um gorro O que é aquilo lá, cara? Ou se é só o corpo dele O braço da tropa Não sabemos ainda ao certo Mas é uma coisa verde ali E tem um bastão de beisebol do lado Qual seria esta tropa? Como será? Quais os detalhes? A gente vai ficar sabendo isso daí Com certeza aí mais pra frente Os sneak peeks que virão A gente vai aí ter confirmações Sobre o que é esta carta, galera Mas eu quero falar aí sobre Esse novo modo Esse novo modo de batalha de clãs, galera Como vai ser? Bom, eu vou tentar explicar pra vocês aí em detalhes Bom, eu fiz minha colinha aqui E eu vou passar pra você tudo Que eu consegui aí também absorver A respeito disso daí Nesse podcast do Clash Royale, galera Então vamos lá O botão O tão falado botão Da batalha de clãs Ficará lá em cima Na parte dos clãs Na aba do clã Lá onde fica hoje O baú do clã, galera Aliás, tem uma outra interação a respeito Que depois eu falo pra vocês Bom, o botãozinho vai ficar lá em cima Você vai clicar E aí na hora que você clicar Você vai chamar um parceiro seu Pra entrar junto Em uma busca de batalhas 2 vs 2 Ou seja Você e seu amigo que aceitar essa batalha Vai procurar uma batalha contra outro clã Que também tenham duas pessoas procurando Esse embate E aí se encontrando Vai gerar uma batalha Ao iniciar essa batalha Você e o seu companheiro Terão cada um o seu deck Cada um vai ter o seu deck Tranquilão, normal Porém aí você vai ter uma possibilidade De ver o deck do seu companheiro Por um curto período de tempo Galera Vai aparecer na sua tela O deck do seu companheiro E pra ele vai aparecer o seu deck também É a única forma aí Que vai ter no jogo A partir de agora A partir dessa mudança De interação com o seu companheiro Na batalha Você pode combinar antes e tal Lá no clã Mas na batalha Vai ser a única possibilidade De saber o que acontece Com o seu parceiro Então aproveite esse tempo também galera Galera Agora imaginem Que nós teremos Em uma batalha aí 16 cartas 8 suas Mais 8 do seu companheiro 20 de elixir em jogo Correndo lá né galera 10 de elixir seu Mais 10 dele E é por isso Que você não vai conseguir Ver tudo de uma vez Imagina o tamanho da tela Ia precisar de uma De uma tv Pra poder ver o negócio Não rola né galera Então Eles tiveram também Que adequar algumas coisas Eles aumentaram O tamanho Da arena E também Aumentaram o tamanho Da ponte Onde passam as tropas Isso tudo porque Vão passar mais tropas ali Vão ter mais tropas no jogo Por conta do elixir Que vai estar rodando A todo momento Vai ter uma carta no jogo Não tem jeito né galera Outra mudança Muito importante Que teve Foi no tempo Pra isso Pra que possa jogar 4 pessoas ao mesmo tempo O tempo tem que ser reduzido Porque no tempo atual E ainda no vezes 2 Ia ficar uma loucura total Então no tempo normal A velocidade de geração De elixir Vai ser apenas 85% Do que é hoje Na vezes 2 No momento que virar Vezes 2 Na prorrogação Hoje A gente tem vezes 2 Mas a partir do momento Que atualizar Vai ser aí Gerado elixir 70% apenas Da velocidade Que é gerada Hoje Galera Então Vai ter uma redução Na velocidade Da geração Do elixir Então Isso você vai sentir Aí na pele Ao entrar na batalha Né galera A primeira coisa Que você vai ver É a diferença Que você viu Nessa imagem Que são 2 torres Do rei Rapaziada 2 torres Do rei Interligadas E no meio Delas vai ter O escudo Do clã O escudo Do seu clã E no do adversário Vai ter o escudo Do clã Deles também Apesar disso Eles vão compartilhar A vida Vai ter uma vida Só Para as 2 torres Será compartilhada Galera Uma coisa muito bacana Que eles fizeram Que eles trouxeram Nesse vídeo O podcast deles É que na batalha Na hora que o seu companheiro For colocar uma carta Na batalha Na arena Ele arrastar a carta Antes de soltar Você vai conseguir ver Esse tracejado Da carta Dele mexendo A carta E qual é a carta Você vai conseguir identificar Da forma que hoje Você vê Quando você arrasta Sua carta Ela não fica Toda colorida Ela fica meio que tracejadinha Como se fosse uma carta fantasma Então você vai ver A movimentação Dele na arena Toda a movimentação Que ele fizer Com cartas Na arena Você vai ver Qual carta Ele está posicionando Lá E com isso Você vai conseguir Montar combos Ajudar ele De repente Ele coloca um golem Ele está colocando um golem Você já vem por trás Com um executor Ou com um espírito de fogo O que você achar Um horda de servos Então você consegue Montar combos Com o cara Mesmo sem conversar Com eles Apenas pela ideia Do que ele está colocando Você já vai junto Na ideia também Uma outra curiosidade Que eles falaram É sobre o coletor Delixir Galera Seria uma preocupação Realmente O coletor delixir Vai recuperar Vai dar vida Elixir Para você E para o seu companheiro Ou só para você Como vai ser Não cara Só vai ser Para você Ou seja Se eu tenho Elixir Coletor delixir Na minha carta No meu deck E ele não tem Na hora que colocar na tela Só vai encher o meu elixir O dele não Isso daí Vai ser a única carta Que não interage Com o seu companheiro Ela é totalmente sua Mesmo que o cara Esteja na mesma equipe Que você Ele não vai se utilizar Do coletor delixir Todas as outras cartas Têm o mesmo Efeito Eles defendem As duas Para as duas pessoas Que estão jogando Mas e aí Cara O que eu vou ganhar Com tudo isso daí Com essa mudança E tal Calma galera Nós vamos ganhar Um baú Da batalha De clãs Isso mesmo Terá um baú Mas como será isso daí Cara Hoje a gente já tem O baú do clã Será diferente galera Será alternado galera Uma semana Nós disputaremos O baú do clã E uma semana A gente disputará O baú Da batalha Do clã galera Então Teremos duas opções Serão intercaladas Aí alternadas Um fim de semana Será o baú do clã E um fim de semana Será o baú Da batalha do clã Agora Mais detalhes Isso daí tudo A gente vai ter aí Com mais Sneak Peaks Com os lançamentos Sneak Peaks Imagina que isso Veio tudo no podcast Do Clash Royale Não é nem Sneak Peaks ainda Então imagina as novidades Cartas novas Modos de jogo novo Pode ter muitas outras Possibilidades Que também virão Nos Sneak Peaks A gente vai ter que aguardar Então Fica ligado galera Assim que aparecer alguma coisa nova Eu trago pra vocês Correndo Como eu fiz Já saiu dois vídeos Eu vou colocar aqui nos cards E na descrição E fica ligado Se vier alguma coisa nova Eu venho correndo Trazer pra vocês Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui 3.0 Cheio de decepção Lágrima de encher um rio Nunca pensei em se ladrão Indiretamente Fui mais inteligente Regra tem exceção Rouba a brisa de muita gente É quente Sistema é bruto e lento Então eu vou contra o vento Sente o talento Marre